Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na obra. Churrascão da cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rúdi Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Oral Únique, por você sempre o melhor. Casa das cores, casa com você. TVC Agora. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, MADEMINAS, MADEFORRO e EUCAMAD. Ligue 3524 1422. RCN Notícias Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Informação, descontração. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída, no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe. Se liga na TVC, né, pulseirinha? Positivo, Rúdi. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às cinco e meia da tarde, no seu... Pulseira de Prata Apoio, Gacemes, sempre à frente cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770. Pulseira de Prata Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVC HD. RCN Negócios, os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVC HD. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo RCN Notícias. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524-1422. RCN Notícias. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 14 de fevereiro. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Consulta ao Dinheiro Esquecido volta hoje. O Banco Central alerta para golpes. E Grupo Russo planeja retomar obras da UFN3 em julho. Três Lagoas registra 425 casos de covid neste final de semana e um óbito. Saúde inicia vacinação da quarta dose contra a covid. E moradores podem ser multados por plantar árvores de maneira irregular. E o café sofre aumento com a queda na sáfara nos últimos meses. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Hoje a gente vai falar de tecnologia, aplicativo que ajuda a reconhecer o motorista infrator. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco eu trago aqui informações a respeito de doação de sangue e o intervalo que precisa respeitar para quem tomou vacina ou para quem está com sintomas gripais, viu? Já, já no RCN Notícias. Combinado, Tati. Vamos agora com o destaque da Daiana Oliveira. Bom dia, Dai. Olá, Ana. Bom dia a você e a toda audiência do RCN Notícias. Hoje eu trago informações sobre o programa de fortalecimento e desenvolvimento do artesanato aqui em Três Lagoas e na região. É já, já. Combinado, Dai. E o final de semana foi marcado por inúmeras ocorrências. O Alfredo Neto chega agora com os destaques do setor policial. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Discussões por motivos banais terminou com três pessoas feridas à faca nesse final de semana aqui em Três Lagoas e ainda a ação rápida da polícia que impediu dois furtos. Todos os detalhes daqui a pouquinho aqui no RCN Notícias, Ana. Combinado, Alfredo, seis horas e trinta e sete minutos, seis e trinta e sete. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. Segunda-feira será de sol, poucas nuvens e sempre a visão de chuva para Três Lagoas. O clima típico de verão estará presente durante a semana em grande parte de Mato Grosso do Sul. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a atuação de uma zona de convergência do Atlântico Sul acaba influenciando o sistema de alta pressão que favorece o tempo quente e seco, onde o sol aparece entre nuvens durante todo o dia. Entre as lagoas, temperatura mínima de 20 graus e máxima de 34. Para Naíba, a mínima é de 19 graus e máxima de 33. Aparecida do Tabuado, mínima de 20 e máxima de 32 graus. Inocência, mínima de 19 graus e máxima de 33. E água clara, mínima de 22 e máxima de 34 graus. Fernando Moraes, e como que está o tempo neste exato momento, a temperatura e a umidade relativa do ar? Bom dia para você. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia para você. Bom dia para a nossa audiência. Nesse momento, o clima está maravilhoso. O céu lá fora está uma pintura. Neste momento, na cidade de Campo Grande, capital do estado, já temos 28 graus. Neste momento, 28 graus em Campo Grande, está bastante quente. Uma manhã bem quente aqui em Três Lagoas. Neste momento, 23 graus. A umidade relativa do ar está na casa dos 80%. Realmente, uma pintura, o céu, tanto hoje aqui em Três Lagoas, como em Campo Grande, na capital do estado, Ana. Exatamente, Fernando Moraes. E a terça-feira, apesar de estar 23 graus, amanheceu quente hoje, né? O calorão que fez esse final de semana, hein? Como fez calor neste domingo aqui em Três Lagoas. Muito quente mesmo. 6 e 39, 6 horas e 39 minutos. Nós vamos já de informações do setor policial, gente. Porque o Saci, lembra do Saci? Ou Carrapicho, como é conhecido. Mas, na verdade, o nome dele é Cleomar Lopes Reis. Conhecido ladrão já aqui de Três Lagoas, que tem uma perna só, que vive aterrorizando os moradores aqui de Três Lagoas. Ele voltou, gente, a ser preso, viu? Só que desta vez, não foi aqui em Três Lagoas a prisão dele, não. Foi lá no município de Brasilândia. Eu, Alfredo? Só sim. Só um minutinho. Pequeno probleminha aqui no nosso sistema. Vamos achar o Saci aqui. Agora são 6 horas e 40 minutos. 6 e 40. Agora sim, gente. Vamos acompanhar a reportagem que o Alfredo preparou pra gente, falando sobre a prisão do Saci novamente. Cleomar Lopes Reis. Tá lembrado dele? Saci, carrapicho. Não importa a forma com que ele é chamado. Todos conhecem o Cleomar. Velho conhecido do setor policial e dos Três Lagoenses, por conta dos inúmeros furtos praticados na cidade. Cleomar andava meio sumido, não é? Mas ele voltou. Não em Três Lagoas. Agora fazendo novas vítimas na cidade vizinha, Brasilândia, Cleomar acabou furtando uma relojoaria na madrugada desta sexta-feira. Nas primeiras horas do dia, Cleomar aproveitou a tranquilidade da pacata cidade para arrombar a porta de blindex do estabelecimento, entrar, ir até o caixa, furtar o pouco dinheiro que tinha e depois fugir. Minutos depois, Saci, ou carrapicho, como é chamado Cleomar, foi preso por policiais civis da cidade de Brasilândia. Cleomar recebeu voz de prisão no momento. Foi levado para a carceragem, aonde prestou depoimento e novamente voltou para o sistema prisional, aonde Cleomar irá aguardar pela audiência de custódia e depois a justiça irá determinar se Cleomar, desta vez, ficará preso ou voltará novamente para as ruas, aonde fará mais vítimas. Mas, gente, o Saci foi preso de novo. Eu vou ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo tem mais informações para a gente do setor policial. Alfredo Neto, quando o Saci não apronta em Três Lagos, ele apronta fora. E aí fica a pergunta aqui, Alfredo, como que o Saci conseguiu chegar em Campo Grande? Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham pelo R.C.L. Notícias. Seria cômico se não fosse trágico. O pessoal brincou bastante sobre esse fato. Alguns disseram que ele foi pulando daqui e lá. Outros disseram que ele está expandindo a área de atuação, fazendo novos clientes, vítimas em outras cidades, expandindo os negócios. Outros já comentaram que se ele tivesse a habilidade que ele tem para cometer crimes na Paralimpíadas, ele traria ouro para Três Lagos, no mínimo quatro medalhas. O que a gente sabe é que a vida do crime que o Saci vem levando o Cleomar acaba o mantendo aí nessa situação de furto para poder manter o vício em drogas. Ele pouco se importa se vai ser preso, se vai ser espancado. Na verdade, ele foi daqui para a Brasilândia após ser ameaçado de morte e veio que aqui a situação já estava crítica para ele. Ele iria acabar morrendo nas mãos de pessoas revoltadas com a onda de furto que ele fazia. O que as pessoas acreditam, Ana, é que ele tenha pego carona de Três Lagos até a Brasilândia e lá chegado e depois de 24 horas ele teria comentado que ele não cometeria crime porque ele amava aquela cidade, não resistiu à tentação da vida regressa do crime e praticou esse furto. A polícia acredita que esse não seja o único, ele tenha praticado outros até ser flagrado por essa câmera. Então, eles estavam procurando mais vítimas para poder fazer a identificação. Mas, até o momento, não houve acréscimo aí no boletim de ocorrência feito no alto de flagrante do Saci que, claro, já está na rua fazendo mais vítimas, provavelmente, Ana. Ô, Alfredo, eu falei Campo Grande Brasilândia, na verdade, né, fazendo uma correção. Ô, Alfredo, é o que a gente estava comentando aqui. Às vezes, quem é da cidade, já conhece o Saci, obviamente, não vai dar carona para o Saci, né? Mas, quem não conhece, às vezes, fica até com dó, né, ver a pessoa ali com uma perna só, enfim. E aí, conseguiu essa carona lá para a Brasilândia. Ele está lá, será que ele continua em Brasilândia ou voltou para Três Lagos, hein, Alfredo? Ana, continua em Brasilândia porque ele não chegou nem a ser transferido para o presídio de segurança média aqui na cidade. Ficou em Brasilândia, onde a justiça deu o alvará de liberdade para ele responder o processo em liberdade, mas esse processo em liberdade, então, possivelmente, ele não quis retornar para Três Lagos e a polícia não trouxe para cá porque os outros boletim de ocorrência que ele responde na justiça ainda estão em trâmite, então ele não tem aquela convocação, aquela obrigatoriedade de estar no município. Foi liberado e continuou lá em Brasilândia fazendo novas vítimas. E como você bem disse, Ana, quem não conhece o Saci acaba caindo na lábia porque o rapaz é bom de papo. Dá uma mão de coitadinho que se a pessoa, até as pessoas que conhecem, fica até com dó dele. Se pegar ele furtando, ele chora tanto que a pessoa ainda acaba deixando ele levar o produto e ainda dá mais alguma coisa para ver se ele angaria mais dinheiro para comprar ele torpecente. que o rapaz é bom de lábia, é bom de papo, dá uma de coitadinho que só, mas as pessoas não sabem o tanto que o Saci é perigoso. A gente brinca, a gente às vezes faz algum tipo de piada, as pessoas brincam bastante nas redes sociais, mas o Saci, ele não é nenhum deficiente nato ou alguma pessoa com deficiência mental. A perna foi perdida após levar um tiro da polícia, depois de investir contra os militares com uma faca. Geralmente, as pessoas que ficam nessa vida de medicância, elas carregam consigo uma faca, nem que seja aquelas de serra, utilizadas para passar a manteiga no pão, mas eles carregam para se defender entre eles. E é claro, quando eles se veem aquados, é perigoso investir contra as rítmicas, como já aconteceu em Três Lagoas, naquele caso do músico Cícero, que acabou perdendo a vida após ser esfaqueado por um ladrão também, usuário de entorpecente, que tinha furtado uma bicicleta e ao ser encostado ali contra um terreno baldio, pelo cantor, pelo músico Cícero, acabou desferindo um golpe certeiro contra o coração do cantor que morreu no local. Então, fica sempre aí a ressalva. Cuidado, que o menino é bom de lábia e também é sempre arriscado ele estar carregando uma faca, um canivete ou algo desse jeito e acabar terminando de uma forma trágica uma possível abordagem, né, Ana? Exatamente, Alfredo Neto. Mas essa não foi a única ocorrência neste final de semana, não, né, que começou aí na sexta-feira com essa ocorrência em Brasilândia. Final de semana também bastante movimentada aqui no setor policial. teve briga, Alfredo Neto, bastante trabalho para a polícia e para você também, que esteve cobrindo aí todas essas ocorrências, né? Teve sim, Ana. No finalzinho da noite de sexta-feira, já começo de madrugada de sábado, tivemos um esfaqueamento na rua Eurides Chagas Cruz, no bairro Bom Jesus da Lapa, aqui próximo ao grupo RCN, onde um rapaz de 19 anos que estava na calçada com mais dois amigos acabou esfaqueado por um homem de 41 anos que estava na casa vizinha com mais dois amigos também bebendo. Esse autor do esfaqueamento, homem de 41 anos que mora ali nas proximidades de onde aconteceu o crime, estava na frente da casa de um colega quando resolveu passar ali na frente aonde estava a vítima e os amigos dele para ir comprar cerveja. A cachaça já estava ali no corote, já estava dentro do litro, quando esse homem de 41 anos acabou discutindo com um rapaz de 19 anos e jogando contra o pé dele uma cerveja, uma latinha de cerveja. A vítima reclamou, entrou em vias de fato com o autor, o homem de 41 anos, esse homem sacou da cintura um canivete, cortou a barriga da vítima, o pescoço, a mão e também um corte no pé. Esse rapaz de 19 anos foi levado às pressas para o hospital auxiliadora por amigos, chegou na emergência, já foi levado para o centro cirúrgico porque houve perda excessiva de sangue, o menino precisou passar por duas cirurgias e ficar em observação para ver se não tinha nenhum tipo de hemorragia interna para não correr aquele risco de virar óbvio. A polícia militar procurou pelo autor na casa dos pais, que é a 50 metros de distância do local aonde houve o crime e o autor foi encontrado no hospital Cacemes, aonde ele deu entrada falando que teria sido mordido por um cachorro e depois contou outra história. Diz que teria brigado com três pessoas, essas pessoas tentaram roubar o carro dele e o agredido. A polícia militar foi chamada até a emergência daquele hospital, aonde conseguiu dar a voz de prisão em flagrante para o mesmo e este levado para a DEPAC, a delegacia de pronto-atendimento, comentário, ele que só estava com um corte no dedo. Para os policiais, ele disse que ele teria sido agredido por três pessoas e teria corrido para se defender e ido para o hospital para ver as lesões. Não confessou que teria esfaqueado a vítima e nem nada. Foi reconhecido por dois amigos da vítima e por testemunhas que estava em uma casa vizinha e teria flagrado e testemunhado essa discussão. E depois do flagrante feito, a vítima foi ouvida pelos policiais militares na emergência do hospital, aonde ficou em observação durante esse final de semana e, felizmente, não corre risco de morte. Mas, Ana, esse não foi o único esfaqueamento. Horas depois, já na tarde de sábado, tivemos um idoso de 62 anos que acabou sendo esfaqueado por uma mulher de 38 anos no bairro Jardim Dourados, na rua Mário de Andrade. A polícia militar foi chamada no local para atender um registro de esfaqueamento aonde o SAMU pediu apoio da polícia militar, onde um idoso estaria sendo esfaqueado. No local, a polícia militar conversou com o idoso que disse que teria sido esfaqueado pela mulher de 38 anos que queria dinheiro. Ele teria um tipo de amizade um pouco mais amorosa com essa mulher. Ela, na fissura por conta do entorpecente, queria dinheiro e ele teria se negado. Depois de uma discussão, ela teria utilizado um caco de vidro para poder furar o abdômen do idoso. O idoso foi resgatado pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, levado para o Hospital Auxiliadora, aonde passou por exames e não corre risco de morte. A mulher, de 38 anos, relatou para os policiais que teria se defendido do idoso, que teria agredido ela e, depois de cortar a perna dela com uma faca, ela teria utilizado o caco de vidro para tentar se defender e lesionar do idoso. Mas, no momento que os policiais teriam abordado ela, ela já teria aberto o registro do botijão de gás da residência para atear fogo e ia colocar fogo na casa da vítima. A mulher recebeu voz de prisão, foi levada primeiro para a UPA pelos policiais militares, depois que os socorristas do SAMU fizeram uma espécie de bandana ali para poder estancar o sangramento. Ela foi levada para a UPA, recebeu pontos e, posteriormente, levada para a DEPAC, aonde foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio. Os casos serão investigados pela primeira delegacia de polícia civil. Ana, daqui a pouco eu volto para falar de dois furtos que a polícia militar solucionou antes mesmo que as vítimas soubessem que teriam sido vítimas de ladrões aqui na cidade. Daqui a pouco todos os detalhes. Ana? Combinada. Alfredo, muito obrigada pela tua participação. Agora são seis horas e cinquenta e dois minutos, seis e cinquenta e dois. Falando ainda, gente, sobre o setor policial, olha só, sobre a questão de segurança, nós vamos ao vivo agora com Israel Espíndola, porque hoje, gente, começam as consultas ao sistema de valores a receber, conhecido popularmente como dinheiro, né, esquecido nos bancos. Por que a gente está falando do setor policial? Por que Israel Espíndola tem golpe na praça? Inclusive o Banco Central já está emitindo um alerta aí para as pessoas, porque essas consultas começam hoje novamente. Bom dia para você. Muito bom dia, Ana. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham aí o RCN Notícias dessa segunda-feira. Pois é, Ana. O Banco Central liberou aí a consulta e com isso muitas pessoas ainda querem acreditar aí no conto do vigário, né, naquele com a carachinha. Acabam acreditando em falsas promessas e aí são vítimas de golpes. Bom, o Banco Central alerta para as pessoas que não enviam SMS, mensagem de texto, não tem aplicativo de WhatsApp. Então, se você receber uma mensagem aí no seu WhatsApp dizendo que é do Banco Central, esquece. O Banco Central não tem o WhatsApp, tá? Também não tem o Telegram e muito menos vai pedir para funcionário ligar para você. Esse serviço de consulta, se você tem ou não o direito a um dinheiro a receber, é você que tem que fazer. De que forma? Acessando aí o site do Governo Federal para saber se você tem realmente o dinheiro, algum valor, na verdade, a receber. E o Banco Central está preocupado porque a gente sabe, toda vez que começam essas campanhas de devolução de dinheiro, de pagamento de bolsas, né, muitos espertinhos acabam aproveitando para aplicar golpes e muita gente gosta de ser iludida, né? Vai falar assim, olha, você tem 10 mil para receber, mas precisa pagar 3 mil. Gente, isso não existe. Então, pelo amor de Deus, fique atento. Começa hoje, então, a consulta aí se você tem algum valor ou não para receber. e não acredite em qualquer mensagem que receba. O Banco Central não faz esse tipo de serviço. Não tem WhatsApp, não tem Telegram, não tem sistema telefônico para te ligar, te informando. Então, essa é a preocupação, viu, Ana, do Banco Central para o número de golpes que possam acontecer aí a partir de hoje, já que o sistema foi bloqueado na semana passada pelo número, né, de acessos das pessoas querendo saber se tem algum valor para receber, bloquearam, travaram, voltou hoje novamente aí ao funcionamento desse aplicativo, site do governo federal, e aí eles temem que muitos golpistas, né, esses alienatários devam aproveitar esse momento e aplicar os golpes aí na população. E a gente sabe aqui em Três Lagoas, com frequência a gente está falando aí desses golpes virtuais, então fica o alerta, viu, Ana? Mentes, aí é o espindola, é importante as pessoas ficarem atentas aí a esses possíveis golpes. Lembrando, viu, gente, que a consulta são em três etapas, tá? Agora está para quem nasceu antes de 83, a partir de março é para quem nasceu a partir de 83. Então, muitas pessoas vão consultar, por exemplo, quem nasceu em 84, 85, exemplo, vai consultar lá, vai entrar no Banco Central, vai colocar o seu CPF e a data do nascimento. Vai aparecer uma mensagem dizendo, você, neste momento, não tem saldo, né, não tem dinheiro a receber. Quando chegar a data, depois, quando chegar o período do seu nascimento, vamos supor aí 83, 84, a partir de março, então aí você vai conseguir verificar. Se você tem dinheiro para receber, vai constar lá, você tem dinheiro a receber. Se não, também vai vir essa mesma mensagem, você não tem dinheiro a receber. Então, é só entrar no site do Banco Central, é facinho para consultar, você vai colocar o seu CPF e a sua data de nascimento. Importante obedecer esse calendário, são três datas para você fazer a consulta. É um dinheiro importante porque tem muita gente que, às vezes, abriu uma conta há muitos anos, nem movimenta mais essa conta, mas ficou um valor lá, esse valor rendeu juros, aí ficou um saldo lá para receber. Então, é importante você consultar para ver se você tem esse valor. Israel Espíndola, 6h57, aproveitando a oportunidade, você está nas ruas da cidade, como que está o tempo neste exato momento? O sol já brilha aí afora, aqui dentro nós estamos gostosos, tem ar-condicionado, está um ambiente gostoso. E aí, nas ruas da cidade já está calor ou o clima ainda está gostoso nesta manhã de segunda-feira? É, Ana, olha só, na manhã de segunda-feira o clima está agradável, 24 graus neste momento, o céu de brigadeiro, o sol já está brilhando forte. Eu estou aqui na Lagoa Maior e muita gente aproveitando aí para tomar a sua vitamina D, né, tomar um solzinho de manhã, fazendo a sua caminhada. Por enquanto, Ana, o clima está agradável, por enquanto, porque depois das 9 horas da manhã, aí os termômetros, ó, começam a elevar e a previsão para hoje, a máxima é de 37 graus, não há previsão de chuva, ou seja, será aquele calorão de lascar mesmo, viu, Ana? Quem está no ar-condicionado como você, está de boa. Agora, quem precisa trabalhar aqui fora, é bom se proteger, porque o dia de hoje promete, viu, Ana? Sol e não tem previsão de chuva, viu? É, né, semana vai ser de calor, assim como foi esse final de semana, domingo. Que calorão fez aqui em Três Lagoas, hein? Meu Deus! Isso aí é uma pergunta para você, você já tomou cafezinho hoje pela manhã? Com certeza, primeira coisa que eu faço quando eu chego aí no grupo aí, já procurar a Dona Severina aí, Dona Severina, pelo amor de Deus, cadê o meu café? E na hora, sempre ela ali, atenta, né, e nos prestando esse serviço, serve aquele delicioso cafezinho quentinho, Ana. Exatamente, vai bem, independente do calor, né, Israel? Independente do calor, a gente sempre toma café. Você, Fernando Moraes, já tomou seu cafezinho? Aliás, Ana, não vejo a hora de tomar o segundo do dia, né? O primeiro já foi. Eu não tomei ainda o primeiro, não deu tempo, gente. Bastante correria agora de manhã. Eu vou providenciar. Eu vou providenciar, estou doida para tomar um café aqui, já estou. Mas olha só, Israel, Fernando Moraes, e para você que está na sintonia do RCN Notícias, fenômenos climáticos que atingiram o país no ano passado, afetaram muito a safra de café, viu? E com isso, houve um aumento no preço. O cafezinho, gente, deve ficar mais caro, viu? O café já está mais caro. O tradicional cafezinho, que você está acostumado a ir tomar todos os dias, à tarde, né? Vai ficar mais caro, viu, gente? Em Mato Grosso do Sul, não foi diferente. A Daí Oliveira, ela visitou, inclusive, alguns destabelecimentos aqui da cidade para saber a opinião dos Três Lagoenses a respeito desse reajuste no preço do café. O tradicional cafezinho, que as pessoas estão acostumadas a tomar nas padarias e cafeterias, pode não ter subido tanto. A média é de 10% a 12%, mas o café solúvel subiu em média 55% nos últimos 12 meses, segundo dados do Instituto Brasileiro de Estatísticas, o IBGE. Diante deste cenário, que causa a queda na oferta, mesmo com a alta demanda de procura, o consumidor paga um pouquinho mais caro. Muitos estabelecimentos tentam driblar este repasse ao consumidor. Não dá para repassar também, né, o que sofremos de aumento para o cliente, porque senão a gente não consegue vender. A gente sofre, né, com o aumento, só que a gente tenta não congelar, mas fazer de tudo para que o cliente também não pare de consumir o cafezinho, que faz muito bem, né, para o nosso dia a dia. Em alguns lugares, houve uma queda na procura do café. Este estabelecimento, que vendia cerca de 20 expressos por dia, varia agora entre 10 a 15 no momento. Mas, ainda assim, avalia que a procura é muito boa e alguns reclamam do preço, mas mesmo assim, não deixam de consumir. Reclama, mas está aqui todos os dias e a gente acaba fazendo um descontinho também para quem é do comércio, para poder ajudar, que a gente sabe que é a dificuldade de cada um que passa. A gente também tem a dificuldade de comprar, mas a gente sabe a dificuldade final, né, do consumidor final que está passando. Mas é isso, é um dia de cada vez, a gente vai, com certeza, com garra, a gente vai superar tudo isso aí. Todos nós vamos superar isso aí. O consumidor que compra o seu café para fazer na sua casa ou que venha tomar aqui numa nanchonete como essa, realmente tem se deparado com essa diferença de preço. Porém, nós, empresários, nós temos que balancear. Mas, assim, a gente não pode aumentar o pé da letra, porque acaba, a gente precisa também vender, a gente tem funcionário para manter, né. Então, assim, é a economia brasileira, né, é assim que funciona. Mas, assim, o consumo existe e não vai deixar de existir. Com a queda na produção no ano de 2021, o preço do cafezinho, esta preciosa bebida, elevou-se em muitos estabelecimentos. Alguns, como é o caso deste aqui, conseguiu congelar os preços para não repassar ao cliente. Mas, em 2022, é como se cada ml desta bebida valesse ouro. E vale, viu, porque é muito bom, por sinal. Esse aumento, nós não repassamos ele para o cliente. Nós estamos pagando esse valor para continuar com um preço bacana para o cliente poder saborear a bebida tranquilamente. E, o driblar, você vai levando até ver onde que você aguenta. Eu acredito que, subindo ou não subindo o preço, o brasileiro, ele continua tomando café, que nós somos apaixonados por café. E eu acho que, infelizmente, nós estamos acostumados, né, tudo sobe, 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 só não sobe o salário. Mas eu acredito que o brasileiro vai continuar tomando café, subindo ou não. Em Três Lagoas, a média de preço do café puro varia entre R$ 4,50 a R$ 6,00, entre xícaras de 50 e 60 ml. Há quem faça somente o uso dele em casa e quem bebe somente nas padarias, cafeterias e outros estabelecimentos que também servem o produto. Em casa eu não tenho, porque eu morro sozinho. E daí eu vou botar a padaria todo dia, se eu tomar meu café. Eu tomo em casa, mas se eu vou em algum estabelecimento que tem o café fresquinho, eu gosto. Apesar de ter aumentado muito, você tem que estar vendo onde está na promoção, tudo vai correndo atrás. E eu tenho umas marcas que eu gosto mais, então, aí eu não compro qualquer um. Para os amantes de café, as notícias é de que as mudanças climáticas poderão tornar o planeta menos adequado para o cultivo de café até o ano de 2050, segundo um estudo publicado pela revista científica Plos One. Apesar disso, Ognancy e seu esposo, Luiz Carlos, não ficam sem, esteja ele mais caro ou não. Aumentando ou não, o cafezinho de todo dia a gente tem que garantir. Ah, com certeza, com certeza. Tão caputinho, ele também, a gente gosta sempre de estar saindo, apreciando o que a gente tem de bom na nossa cidade. O cafezinho é tradicional bebida do brasileiro, o brasileiro que é brasileiro não fica sem o cafezinho. Se um dia ele chegar a 10 reais, não importa, né? O importante é garantir. O importante é garantir, não importa o preço. E como o esposo senhor falou, vocês têm sempre aquele costume de sair para melhor apreciar, para melhor saborear. Isso, habitualmente a gente faz isso aí, entendeu? É bom que você dá uma saída, né? Ele extrai um pouco e pude um cafezinho diferente, né? Daquele caseiro, né? Todas as manhãs está na nossa mesa também, né? E quando se fala em aumento, não inclui somente o café puro, mas também as bebidas que tem ele como base, como o caputino, o famoso pingado, o frappês e muito mais, que também representam boa parte da procura dos clientes. Afinal, o café é a segunda bebida mais consumida no Brasil, ficando atrás apenas da água. A constatação é da Organização Internacional do Café e da DIESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Mas o que não está caro no Brasil, eu pergunto, né, gente? Com a inflação altíssima, tudo está caro. Tudo, 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 tudo. A alimentação está um absurdo, né, gente? Sete horas e seis minutos agora. Vamos ao intervalinho. Já, já a gente volta com mais informações do setor policial. Daqui a pouquinho, o Israel Espíndola atualiza a gente sobre os dados da Covid-19. Infelizmente, mais um óbito registrado aqui na cidade. Daqui a pouquinho, nós vamos falar da UFN3, viu, gente? Já tem data para a retomada das obras. Daqui a pouquinho, Fernando Moraes, vamos tomar um cafezinho. Mas você não aguentou o intervalo e já foi lá buscar um cafezinho, né? Ah, não tem jeito, né, Fernando? Essa aqui é sagrada. Se eu não tomar um cafezinho aqui de manhã, não acordo não, viu, gente? Eu acho que ninguém direito, né? Mas tem gente que não toma café, viu? Tem muita gente que toma chá. Eu prefiro cafezinho para ficar ligada no 80, né, Fernando? Intervalinho e a gente já volta. RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD. MAD Minas. MAD Forro e Eucamad. Ligue 3524 1422. O Grupo MAD, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, percolados e móveis de fábrica pela MAD Minas. Na MAD Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Eucamad oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo MAD, fone 3524 1422. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522 0454. Venha construir com a gente. Você quer um carro zero? Eu quero! Avisa pra geral! Avisa pra geral que a promoção Explosão de Prêmios vai dar um carro zero. É isso mesmo! A Explosão de Prêmios já entregou dezenas de prêmios, como liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar, dois mil reais em dinheiro vivo, TV 42 polegadas, geladeira, além de dezenas de prêmios pelas redes sociais. E no último sorteio, dia 24 de março, tem um carro zero quilômetro na parada. Você quer, né? Eu quero! Estou pra me dar bem, estou pra Explosão. Para concorrer, compre nas empresas parceiras e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios! Panorama Materiais de Construção. ConstroLuzMix. Postos BR, Nikkei e Paraty. Vidrobox. Estoque Materiais de Construção. Sete Farmer. Pet Shop Cat Dog. Multi Soldas. Mendes Produtos Automotivos. Ótica e Relojoaria Revê. Mega Real. Doutor Hérnia. Canário Brasil. Explosão de Prêmios! Próximo sorteio, 24 de fevereiro. Explosão de Prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. RCN Notícias. Agora são 7 horas e 10 minutos, 7 e 10. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Fiquem à vontade para interagir com a gente através das nossas redes sociais, através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e da TVC. Nosso muito obrigado a todos pela audiência, pela sintonia. Já, já a gente manda alguns recadinhos aqui. O pessoal mandando bom dia, comentando sobre os assuntos que estamos abordando. Fiquem à vontade. Agora nós vamos direto para a capital, às 7 e 10. Vamos ao vivo com a participação da Lorraine França. Já, já, então, a Lorraine França entra direto de Campo Grande, trazendo informações para a gente, porque eu vou ao vivo agora com o Israel Espíndola. Às 7 horas e 10 minutos, o Israel chega agora trazendo informações para a gente sobre a Covid-19. Vamos saber aí dos dados, né, dos casos registrados aqui em Três Lagos de Covid neste final de semana. Infelizmente, números altíssimos, né mesmo, Israel, neste final de semana. Sábado e domingo, muitos casos de Covid registrados aqui na cidade. Mais uma vez, bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta segunda-feira. Olha só, Ana, no acumulado de sábado, domingo, mais de 400 casos confirmados aqui em Três Lagos, tá? Mas o que eu vou agora narrar aqui, relatar, noticiar para os nossos amigos, são o boletim, é do boletim que foi emitido no domingo, somente no domingo. 284 novos casos foram confirmados aqui em Três Lagos. Os números continuam altos, Viana. E, infelizmente, um novo óbito foi registrado também neste último domingo. É um homem de 59 anos de idade, apesar de ter esquema de vacinação completo, estava em dia com as vacinas. Ele tinha o quadro de hipertensão, imunossupressão, insuficiência renal aguda. Eram as comorbidades que ele apresentava e, infelizmente, não resistiu aí a essa doença. E é mais uma morte que entra para os dados de Três Lagos. O nosso pesar a toda a família desse homem de 59 anos. Ana, é triste, né? Porque a gente pensa que a gente está avançando com a vacinação, buscando cada vez mais imunizar. E, ainda assim mesmo, né? Essa doença ainda vem fazendo vítimas aqui na nossa cidade. Como eu disse no início da minha apresentação, No acumulado de sábado e domingo, mais de 400 casos confirmados. Somente no domingo, 284 casos foram confirmados. Outros números, né? Outros dados que mostram aí essa realidade é a taxa de ocupação hospitalar. No hospital auxiliadora, a enfermaria pública tem uma pessoa, no caso suspeito, e três pessoas confirmadas. Na enfermaria privada, um caso confirmado. Na UTI pública, nove casos confirmados. E na UTI privada, um caso confirmado. Na Cacemes, a enfermaria, um caso confirmado. E na UTI, um caso suspeito e uma pessoa confirmada. Na UPA, que é a unidade de pronto atendimento, seis pessoas aguardam o resultado do exame, Então, são consideradas suspeitas. E três casos confirmados. O número da taxa de ocupação também é altíssimo. Na enfermaria, por exemplo, já é de 100%, assim como também na UTI. Números tristes que mostram que a COVID ainda está presente entre nós. Agora, Ana, o que eu andei percebendo neste final de semana, e eu vou até te fazer essa pergunta para você e para as pessoas que estão em casa, parece que as pessoas já se conformaram em viver com a COVID, né? Tratam a COVID agora como se fosse apenas aí uma gripezinha, porque a gente vê, sai nas ruas aí, vê aglomeração, vê bastante gente ainda sem máscara, ou seja, já começam, já se acostumaram a conviver com a COVID. Ana? Exatamente, é por aí, viu, Israel Espíndola. É uma pena, né, que na verdade, gente, a COVID em algumas pessoas, pode as pessoas nem sentirem, serem assintomáticas, sintomas serem leves, né? Mas tem pessoas que a situação se agrava, se complica, e a gente tem visto mortes ainda sendo registradas, como neste final de semana, um óbito pela COVID foi registrado em Três Lagos. Já 14 mortes, gente, pelo novo coronavírus somente neste ano. Então, para as pessoas que são idosas, que têm comorbidades, a doença, ela é muito perigosa ainda. 7 horas e 15 minutos, obrigada, viu, Israel, pela tua participação. Eu vou ao vivo agora para Campo Grande, com a participação da Lorraine França. A Lorraine chega com as informações para a gente, direto da capital agora. Lorraine, bom dia para você, quais são as informações? Oi, Ana, bom dia para você também, a todos e todas que nos acompanham. Vamos falar nesta segunda-feira um pouquinho sobre política. que a gente já falou aqui da pré-candidatura da Rosemodesta ao governo do Estado. E, olha, nós temos mais novidades aí em relação à disputa eleitoral para o cargo de governador de Mato Grosso do Sul nas eleições deste ano. O presidente do PSB, Ricardo Ayashi, confirmou o convite de Marquinhos Trad para cargo de vice e disse que ainda não tomou decisão em relação a esse convite. Em nota divulgada nas redes sociais na última sexta-feira, o presidente do PSB, o Ricardo Ayashi, que também é presidente da Cacemes, aqui de Mato Grosso do Sul, se posicionou a respeito do convite que recebeu do prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, nas eleições deste ano. O prefeito da capital é pré-candidato ao governo de Mato Grosso do Sul. No texto publicado por Ayashi, avalia que os convites são naturais e que, enquanto presidente do PSB, tem buscado diálogo com todas as forças e lideranças políticas do Estado. E disse que qualquer definição quanto à participação dele no pleito eleitoral deste ano passa por definições partidárias nacionais. E também que, antes de tudo, esse debate vem aí buscando a construção de um projeto junto construção de um projeto junto aos que já acompanham o Ricardo Ayashi. Ainda de acordo com ele, a executiva estadual do partido segue uma orientação nacional de estabelecer estratégias com forças democráticas e progressistas. Ele disse que, por enquanto, então não tem essa confirmação aí de que será vice de Marquinhos Trad ao cargo de vice-governador aí nas eleições e que vai seguir focado na missão aí de enfrentamento ao novo coronavírus, junto aí também à presidência da Cacemes e que, por enquanto, então não tem posicionamento a respeito desse convite feito na última sexta-feira, viu, Ana? Tá certo, Lorraine, muito obrigada pela tua participação. Pois é, gente, até as convenções tem muita coisa ainda para acontecer nessa política, viu? Agora são 7 horas e 18 minutos, 7 e 18. Voltando a falar sobre saúde, gente, agora em pouco nós falamos sobre os casos de Covid, né? E aqui em Três Lagoas, a Secretaria Municipal de Saúde já começou a aplicar a quarta dose da vacina contra a Covid para os idosos e também para alguns grupos, viu, inclusive para os funcionários da saúde. E no sábado, inclusive, a central de imunização, ela funcionou, ficou aberta para aplicação da quarta dose. Sábado de sol em Três Lagoas foi um convite para sair de casa e, quem sabe, dar aquele passeio na Lagoa Maior. Mas o compromisso para muitos Três Lagoenses estava do outro lado da circular, na central de imunizações, que deu início aos atendimentos às 8 horas da manhã. A Ivone preferiu aguardar se aproximar a hora do almoço para trazer a tia, Dona Terezinha. Nesse horário aqui, eu acredito que sempre está mais tranquilo para ela, né, pela idade. Então é um horário bem tranquilo, o horário de almoço, né? Dona Terezinha, por sua vez, não pensou duas vezes antes de aceitar o convite da sobrinha. Dona Terezinha, quarta dose, hein? Quarta dose. Como você está se sentindo? Está bem? Está legal? Está bem, está bem. Eu tomei todas elas, eu tomei e não senti nada. Nenhuma reação? Nenhuma reação. Não deu direito nenhum. Muito bem. Agora é o seguinte, que seja a quarta, quinta, sexta, o importante é se sentir seguro, né? É, se sentir seguro. Eu, quando estiver, eu vou continuar tomando. Por aqui, todas as vacinas estavam disponíveis. Pfizer, Coronavac, Janssen e também AstraZeneca. Tudo para não deixar de imunizar qualquer um que passasse pela central. Toda vez que abre um público diferente, então o horário fica mais estendido, né, das 8 às 18, para dar a oportunidade desse público vir. Até porque também a gente não sabe a demanda que vamos ter. Então o horário é estendido. O público agora é o público para a quarta dose, em profissionais de saúde com 4 meses da terceira dose e doses acima de 60 anos, né, que também tomaram a vacina há mais de 4 meses. A central de imunizações, ao contrário do que se viu no ápice da vacinação no ano passado, quando atendia praticamente todos os dias, desde dezembro, vem atendendo somente aos sábados. Com a demanda e a população já bem imunizada, né, chegando aí a 80% da segunda dose e ainda a gente continuando com a terceira, a central de imunização agora passou aos sábados, quando as unidades estão fechadas. Então aqui o atendimento é das 8 às 18, durante aos sábados, né, durante o final de semana e só nos sábados. Durante a semana a central continua com a sua função, que é distribuição, apoio às unidades, né, dos imunos biológicos. E assim, com um movimento tranquilo e contínuo, o sábado na central de imunizações foi praticamente uma opção a mais de passeio para muitas famílias. Inclusive, serviu até de pretexto para filar um almoço na casa da tia. Pelo horário, tem que voltar para almoçar, né? Tem que voltar para almoçar, vou levar ela para almoçar agora. Eu já, ela não. É importante vacinar, gente. 7 horas e 21 minutos, 7 e 21. Fernando Moraes, e agora eu te faço uma pergunta, Fernando Moraes, para você e para quem está na sintonia. Você quer ganhar um carro zero quilômetro? Ah, eu quero, eu quero, minha cara Ana Cristina. Um carro zero quilômetro de presente para você. Você já pensou que beleza, já pensou que maravilha, já pensou que mamata você faturando um carro zero quilômetro. O que fazer é muito fácil. Não requer prática e nem tão pouca experiência. É só você continuar fazendo o que você já faz. Comprando aqui no comércio de Três Lagos, dando preferência para o nosso comércio local, comprando nas empresas parceiras da promoção Explosão de Prêmios. Vou falar o nome de algumas aqui, tá bom? Panorama Materiais para Construção, Constrolos Mix, Postos, BRNK e Paraty, Vidro Box, Estoque Materiais de Construção, Set Pharma, Pet Shop, Cat Dog, Multisol das Mendes, Produtos Automotivos, Mega Real, CRCVet, Varejão das Baterias, Depósito de Gás e Avenida, Destaque Celulares, são algumas das empresas parceiras da promoção Explosão de Prêmios. Compra nas empresas parceiras, exige seu cupom, preenche o cuponzinho, coloca na urna e pronto! Lembrando você que dia 24, agora daqui 10 dias, nós teremos o sorteio de uma viagem com acompanhante. Aí você fala assim, mas se eu ganhar a viagem com acompanhante, eu continuo concorrendo ao K? Depende. Se, por exemplo, você colocou 2, 3, 5 cupons lá dentro e o seu cuponzinho sair ali da viagem com acompanhante, você continua concorrendo, né Ana Cristina? Exatamente, Fernando Moraes, e tem muitas maneiras para você concorrer. Está aí o nome das empresas parceiras, né, Fernando Moraes? Lembrando que além da viagem, além do carro zero quilômetro, a gente tem prêmios durante a nossa programação. Inclusive, nesta semana, nós vamos fazer o sorteio de um lindo faqueiro, viu gente? É próxima sexta-feira, Fernando Moraes. É sexta-feira, e é tramontino, né? Qualquer faqueirinha não, é tramontino, amigo. E para participar, gente, basta você mandar uma nota de áudio, uma selfie para o nosso WhatsApp, falando, olha, eu quero concorrer a este prêmio, a este faqueiro, vai ser sexta-feira agora, o nosso WhatsApp, anota aí, é o 999840163, 999840163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC, passinho para você concorrer também a este faqueiro, vai ser na próxima sexta-feira, o sorteio aqui no RCN Notícias. 7h23 agora, 7h23min, vamos a mais um intervalinho, já já a gente volta com o Alfredo Neto, com mais informações do setor policial, e daqui a pouquinho a gente fala sobre a UFN3, viu gente? Porque já tem data, tem previsão já para a retomada desta obra, daqui a pouquinho. RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, MADEMINAS, MADEFORRO e EUCAMAD, ligue 3524-1422. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece, estão no TVC Agora, com o Rú de Vieira. É isso mesmo, meu povo, notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar, ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro, Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Oral Únique, por você sempre o melhor. Casa das cores, casa com você. O Grupo Madre, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, percolados e móveis de fábrica pela Madeninas. Na Madre Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a El Camade oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo Madre, Fone 3524-1422. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco, churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência, Filinto Miller 1684, lado da Tabacaria Dubai, RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção, Clodoaldo Garcia 517. Constro Luz Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açúgue, Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasco na obra. Churrascão da cultura. Cê quer um carro zero? Eu quero! Avisa pra geral! Avisa pra geral que a promoção Explosão de Prêmios vai dar um carro zero. É isso mesmo! A Explosão de Prêmios já entregou dezenas de prêmios, como liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar, dois mil reais em dinheiro vivo, TV quarenta e duas polegadas, geladeira, além de dezenas de prêmios pelas redes sociais. E no último sorteio, dia vinte e quatro de março, tem um carro zero quilômetro na parada. Cê quer, né? Eu quero! Tô pra me dar bem. Tô pra Explosão. Para concorrer, compra nas empresas parceiras e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios. CrcVet. Varejão das Baterias. Depósito de Gás Avenida. Destaque Celulares. Olho Vivo Vistorias. Ótica Especializada. Restaurante Bacana. Marina do Lago. Laboratório Biocito. Contrate Vistoria. Inova Tec. Sorveteria Gela Boca. São Francisco Supermercado. Doutor Hermia. Vasoli. Churrascaria Gramadão. Explosão de Prêmios. Próximo sorteio. Vinte e quatro de fevereiro. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. RCN Notícias. Agora são sete horas e vinte e oito minutos. Sete e vinte e oito. Bom dia. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Vamos de mais informações do setor policial. O Alfredo Neto chega agora trazendo mais informações da polícia pra gente. Alfredo, é com você. Ana, no sábado a polícia militar conseguiu impedir aí que um marginal tivesse sucesso na empreitada criminosa de furtar uma motocicleta ali na área central. Primeiro vamos falar aí de uma TV, né, que durante a noite, ali no começo da madrugada, a Força Tática estava fazendo uma ronda pelo Jardim Interlagos, quando ao passar pela viela TV Boa Vinda, no Jardim Coimbra, ali próximo da divisa entre o Interlagos e o Bom Jesus da Lapa, os policiais avistaram dois homens em uma bicicleta carregando uma TV de 50 polegadas e achou estranha essa situação. Foi abordar a dupla que confessou de imediato que teria invadido uma casa, furtado o televisor e as garrafas de uísque e cerveja que estavam na exposição ali da residência e que a casa era ali mesmo, onde eles estavam saindo. Os policiais conversaram com a vítima, chamaram a vítima que estava dormindo e não teria percebido o furto e ambos foram pra delegacia, a delegacia de ponto de atendimento comunitário a DEPAC, aonde essa dupla foi presa em flagrante pelo crime de invasão de propriedade também de furto. Momentos depois, a Força Tática precisou deslocar até a rua Maria Guilhermina Esteves, aonde uma viatura da Rádio Patrulha fez uma abordagem a um indivíduo que estava andando em uma bis sem capacete. Ao fazer a checagem no documento da moto, os policiais perceberam que não tinha nada de irregular, só que o nome do proprietário da moto não batia com quem estava pilotando e nem habilitado era. Então, os policiais começaram a fazer ali uma checagem mais minuciosa por desconfiar da situação. Minutos depois, os policiais conseguiram o telefone do proprietário da moto que estava cadastrado ali no banco de dados do ETRAM fica aqui até uma ressalva pessoal, você que tem motocicleta, você que tem algum veículo, já trocou de aparelho celular, trocou de número, faça atualização no ETRAM para ficar fácil da polícia identificar, porque nesse momento os policiais tentavam entrar em contato com o proprietário da moto, a que estava ali cadastrada no documento, só que o telefone estava desatualizado. Depois de muito tentar, os policiais conseguiram contato com o dono da moto, que nem percebeu que a moto havia sido furtada ali na região da Lagoa. Então, os policiais, depois de contactá-lo e perceber que essa moto era produto de furto, deram voz de prisão ao meliante que foi levado para a DEPAC e preso em flagrante. E a polícia militar conseguiu esclarecer e impedir que três marginais conseguissem levar sucesso e vantagem com o prejuízo das vítimas aqui em Traslagoas. Agora, Ana, falando aqui de Castilho, você está afim de um gatinho? Quer um gatinho para criar em casa? O que você faria se encontrasse um gatinho aí de mais ou menos uns 50 quilos na Ruana? Olha só, Alfredo Neto, um gatinho de 50 quilos eu não gostaria de encontrar não, viu? Porque gatinho para mim de 50 quilos é isso mesmo? É uma onça, Alfredo Neto? Isso mesmo, Ana. Por volta das 11 horas, quase meia-noite de sábado, um morador da cidade de Castilho flagrou uma onça parda passeando ali pelo centro de Castilho. Ele que não acreditou começou a fazer uma live para poder alertar aí os moradores de que essa onça estaria ali transitando, passeando pela rua Couto Magalhães, no centro de Castilho. O animal que estava passeando tranquilamente percebeu que estava sendo seguido, ficou assustado, começou a correr ali, tentar entrar nas casas para se esconder do carro, mas não conseguiu. Depois de alguns metros, esse animal conseguiu encontrar ali uma matinha aonde sumiu. Este foi o terceiro evento aonde uma onça foi flagrada passeando pela área urbana de Castilho. O ano passado, duas onças pardas também foram flagradas ali na região central de Castilho. E devido àquela plantação de cana que tem na região, esses animais acabam buscando tanto abrigo quanto alimento na área urbana e essa situação acaba sendo cada vez mais rotineira. Mas que chamou a atenção e assustou, isso foi verdade ali para quem testemunhou esse felino passeando no finalzinho da noite ali, quase começo da madrugada de sábado, Ana. É, pois é, Alfredo Neto, eu confesso que eu não gostaria não, viu, de dar de topa com um gatinho desse. Gente, olha só, todo cuidado é pouco, viu? A gente sabe que tem muitas pessoas que, inclusive eu sou uma das pessoas que andam de bicicleta, vou para Castilho e tem que tomar cuidado aí, principalmente nessas estradas, né? A gente sabe que provavelmente não pode não fazer mal, né? Não é uma onça perigosa, mas de repente vai saber da fome, se elas sentirem encurralada, né? Então, perigoso, é importante cuidar também, preservar os nossos animais. Obrigada, viu, Alfredo, pela sua participação. Agora são sete horas e trinta e quatro minutos, sete e trinta e quatro. Vamos ao vivo agora com o Isael Espíndola. É hora da gente saber das ofertas e oportunidades para esta segunda-feira. O Isael Espíndola já chega agora com as informações das vagas disponíveis na Casa do Trabalhador. Isael, como que a gente começa segunda-feira? Temos bastantes oportunidades para hoje ou não? Bom dia, novamente. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Olha, Ana, temos bastante vagas, hein? Oportunidades de emprego para você, meu amigo ou minha amiga que está desempregado. Preste bem atenção, porque a Casa do Trabalhador oferta hoje, nesta segunda-feira, 152 oportunidades de emprego. Eu vou falar aqui algumas em destaques, mas essas vagas estão disponíveis já também no aplicativo MS Contrata Mais. Vamos lá, então? Então, ajudante de carvoaria, 20 vagas, ajudante de obras, 20 vagas, auxiliar de costura, 1 vaga, auxiliar de mecânico diesel, 10 vagas, borracheiro, 2 vagas, carpinteiro, 5 vagas, encanador, 5 vagas, lavador de veículos, 2 vagas, mecânico, mecânico convencional, 10 vagas, mecânico de motor diesel, 8 vagas, motorista, carreteiro, 6 vagas, motorista de caminhão, 25 vagas, motorista de caminhão, pipa, 1 vaga e motorista entregador, 1 vaga. Bom, essas são algumas das oportunidades que estão sendo ofertadas nesta segunda-feira, como eu já disse, são 152 novas oportunidades de emprego nesta segunda-feira. Olha só, agora você preste bem atenção, porque para você fazer o agendamento para concorrer a uma dessas vagas, é apenas pelo aplicativo MS Contrata Mais. É fácil, baixa no celular, tem as vagas, essas que eu já disse, você faz o seu agendamento e no dia e a hora marcada, você comparece na casa do trabalhador, que está localizada na rua Munir Tomé, número 86, aqui no centro de Três Lagos. Ó, vale ressaltar também, que no dia que você for lá se apresentar para concorrer a uma dessas oportunidades, não esquece os documentos não, hein? É importantíssimo levar os documentos RG, o CPF e principalmente a carteira do trabalhador para comprovar a sua experiência e, claro, outros títulos que você tem de outros cursos. Então, são essas as vagas e oportunidades desta segunda-feira, viu, Ana? 152 novas oportunidades. Volto com você. Muito obrigada, Israel, pela tua participação, bastante oportunidades em mais de 150 vagas, começando a semana muito bem em termos de vagas, né, de oportunidades aí na casa do trabalhador. 737, por falar em oportunidades, gente, em vagas, em emprego, olha que notícia boa, viu? O grupo russo, né, que já está na fase final de compra da UFN3, anunciou durante reunião, na última sexta-feira, com o governo do Estado, que pretende retomar as obras da fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras, aqui em Três Lagos, agora no mês de julho, viu? As obras da unidade de fertilizantes nitrogenados da UFN3, em Três Lagos, devem ser retomadas em julho. Esse é o planejamento do grupo russo, que se reuniu na última sexta-feira, com o governador Reinaldo Zambuja e o prefeito Ângelo Guerreiro, além dos secretários de governo do Estado, para tratar da política de incentivos fiscais para a retomada da fábrica. A reunião ocorreu uma semana depois do anúncio de venda da fábrica da Petrobras para o grupo russo. A reunião foi realizada em Campo Grande e teve a presença de integrantes da Petrobras, bem como do vice-presidente da Acron, Vlaudimir Cantor, que afirmou que a empresa está motivada com o negócio. No encontro, ficou definida a criação de um grupo de trabalho para que o governo do Estado, Prefeitura de Três Lagos e Acron estabeleçam termos de acordo de concessão de benefícios fiscais para a retomada das obras da UFN3, que foram paralisadas em dezembro de 2014, com 81% de conclusão. Essa definição pode acelerar a venda da unidade para a empresa russa. O governador Reinaldo Zambuja fez uma avaliação da reunião. O governo já seunidista e fez um protesto que eu não tenho passos aqui. Então, é importantecrema que o processo de uma coisa fechada é como um projeto de emção de uma política. Mostra好 que o processo de uma coisa fechada de uma imbalance, uma coisa fechada de um projeto preventiva, muito de tratando porque o projeto de uma situação de criação é uma situação que eles acham que o tempo de uma pessoa que eles acham que o tempo de uma situação de uma situação de destino. Deixa eu falar com a gente que tem um trabalho, tem uma coisa de coisas que a gente tem um tempo de colocar, É então o que os recursos são recursos ao sticking agora na sua permite, no sentido dele a phẫu de investimento e você pode ter os resultados na nossa hosting, depois da sua prensa. Olha aí os meus filhos dos artigos da minha planta é bom qualificado줄. Então eu senh möchte eu falar as estudó, eu espero que os brasileiros meuckingam ou seja nada a você que me queria, ... Pois é, gente, está aí o governador Reinaldo Zambuja fazendo uma avaliação da reunião, uma reunião importante que se tratou sobre a questão dos incentivos fiscais, tanto a Prefeitura quanto o Governo do Estado vão continuar concedendo esses incentivos para que o Grupo Russo possa retomar esta obra, dando tudo certo, já colocando isso no contrato, assinando a previsão, segundo o Grupo Russo, é de que eles possam retomar, então, as obras da UFN3 em julho. Isso é muito bom, isso será muito importante para a economia de Três Lagoas, para o comércio local, para a economia de Mato Grosso do Sul, o Estado vai, inclusive, receber mais impostos, vai aumentar o ICMS do Estado também, então, isso será muito importante, sem contar para a geração de empregos também. A gente fica aqui na torcida para que esta obra possa ser retomada o quanto antes e esta fábrica entrar em funcionamento. Sete horas e quarenta e um minutos agora, sete e quarenta e um, Fernando Moraes, e por falar em construção, Fernando Moraes, por falar em empreendimentos, você tem um recadinho bacana agora para a gente? Pois é, minha cara, Ana Cristina, temos um recadinho. Antes desse recadinho, lembrando, Ana Cristina, que nesse ano nós teremos um ciclo de palestras aqui no nosso Estado, você falando sobre economia, nós teremos o primeiro Fórum RCN de Economia, ou seja, teremos o RCN em Ação, CBN em Ação lá em Campo Grande, teremos também mais uma palestra em Dourados, ou seja, o Grupo RCN de Comunicação, que está junto com o nosso Estado e trazendo essa provocação. O que o nosso Estado pode evoluir e o que nós, como pessoa física, como pessoa jurídica, podemos também evoluir e a nossa querida Três Lagos está de parabéns, né? Maravilha, exatamente, são palestras importantes, pensando realmente no Estado, né? Como melhorar cada setor, enfim, cada pessoa também, e a gente vai estar divulgando aqui as datas dessas palestras, né, Fernando? Bem interessante mesmo. É isso aí, agora vamos falar da Manda em Minas, minha cara, Ana Cristina, o Grupo MAD, ele é composto por três empresas e são referência há mais de 15 anos aqui na nossa cidade, na nossa região, são três empresas do Grupo MAD. E o Grupo MAD é o seguinte, você encontra ali, você encontra eucalipto tratado ali para você utilizar na sua fazenda, você encontra, por exemplo, além da madeira bruta ali, você encontra madeira já finalizada, você encontra ali, por exemplo, aquela mesa bonita para colocar na sua sala, no seu rancho, você encontra no Grupo MAD, você encontra forro também, aquele forro de PVC, aquele forro tradicional, aquele forro convencional, você encontra no Grupo MAD. Sabe aquela cristaleira da vovó, Ana? Aquela que tem 200 anos, você encontra lá no Grupo MAD. Então, lá é aquele imóvel que você pode comprar e já deixa para os bisnetos, para os tataranetos, porque é o seguinte, a gente vai e ele fica. De tão bom, de tão durável que são os produtos. Então, você encontra para tudo. Você encontra o eucalipto no Shopping do Fazendeiro, você encontra lá na Eucamad. Na MAD Forros, você encontra aquele forro que você precisa. E na MAD Minas, móveis rústicos e móveis convencionais para a sua casa, no Grupo MAD. O telefone, lá do Grupo MAD, é o 35241422. Eu disse, minha cara não é Cristina, Grupo MAD. A gente super indica, 7 horas e 44 minutos, nós vamos a mais um intervalinho e a gente já volta com mais informações aqui no RCN Notícias. RCN Notícias. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD, MAD Minas, MAD Forro e Eucamad. Ligue 35241422. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra. Com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Informação, descontração. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe. Se liga na TVC, né pulseirinha? O que é que eu vou dizer? E o nosso encontro é de segunda a sexta, às cinco e meia da tarde, no seu... Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini, 3770. Pulseira de Prata. Você quer um carro zero? Eu quero! Avisa pra geral! Avisa pra geral que a promoção Explosão de Prêmios vai dar um carro zero. É isso mesmo! A Explosão de Prêmios já entregou dezenas de prêmios, como liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar, dois mil reais em dinheiro vivo, TV 42 polegadas, geladeira, além de dezenas de prêmios, pelas redes sociais. E no último sorteio, dia 24 de março, tem um carro zero quilômetro na parada. Você quer, né? Eu quero! Tô pra me dar bem. Tô pra Explosão. Para concorrer, compra nas empresas parceiras e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios. Panorama Materiais de Construção. Constro Luz Mix. Postos BR, Nikkei e Paraty. Vidro Box. Estoque Materiais de Construção. Sete Farmer. Pet Shop, Cat Dog. Multisobas. Mendes Produtos Automotivos. Ótica e Relojuaria Rever. Mega Real. Doutor Hérnia. Canário Brasil. Explosão de Prêmios. Próximo sorteio, 24 de fevereiro. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. RCN Notícias. Sete horas e quarenta e oito minutos, agora sete e quarenta e oito. Gente, você sabia que plantar uma árvore de maneira inadequada, irregular aqui em Três Lagos pode dar multa? É, pode dar sim. A gente vai entender um pouco mais agora a respeito do plantio de árvores aqui em Três Lagos, nesta reportagem do Rúdio Oliveira. A lei não é nova, é de dois mil e dezenove. E a multa pode passar de quinhentos reais. A legislação em seu artigo cinquenta e oito, ele tem uma previsão de multa. Todavia, ele fala, é vedado ao munícipe o plantio sem autorização da Secretaria de Meio Ambiente. Maísa Costa, diretora do CEMEIA, que é a Secretaria de Meio Ambiente e Agronegócio de Três Lagos, diz que a intenção é regularizar o plantio das árvores em locais públicos, para que isso seja feito de forma correta e em locais apropriados, levando em consideração as características de cada canteiro. O que a gente percebeu de um tempo para cá é o aumento desses plantios de espécies inadequadas, principalmente nossos canteiros. Então, por que a gente fala espécie inadequada? Porque não teve um prévio levantamento desse local. Se há presença de fiação elétrica, a maioria das pessoas desconhecem o trajeto das tubulações hidrossanitárias do nosso município, uma sinalização de trânsito, ou até mesmo um projeto futuro que venha a ser implantado naquele local, como ciclovia, lixeiras, bancos. Então, às vezes, você planta uma espécie que é só do seu anseio, do seu gosto, mas ela não está de acordo com aquele local, o que pode gerar algum tipo de comprometimento até para a própria árvore, que pode vir a ter que removê-la pela presença desses fatores que estão interferindo nesse local. Mas calma, isso não quer dizer que o munícipe não pode ter uma árvore plantada em frente à sua residência. Pelo contrário, a diretora enfatiza que quanto mais árvores, melhor. E coloca o departamento de meio ambiente à disposição dos moradores que desejam fazer este plantio. As propriedades particulares que têm anseio de plantar uma árvore em sua calçada, nos procure para a gente recomendar, orientar, porque a gente faz um prévio diagnóstico. Passa fiação, tem alguma interferência na sua casa, um bicicletário no seu comércio, para a gente escolher a espécie de porte pequeno, médio ou grande. Inclusive, o departamento tem o projeto Adote uma Árvore, em que o cidadão entra em contato com o CMEA solicitando uma análise para saber se a calçada ou canteiro central em frente à sua casa pode receber uma planta. Um dos principais papéis do departamento de meio ambiente da cidade é fazer com que Três Lagoas fique cada vez mais arborizada e não proibir exatamente o plantio das árvores. Mas isso tem que ser feito de forma adequada, correta, baseada no estudo. Tanto é que o departamento de meio ambiente tem o projeto Adote uma Árvore, correto? Isso mesmo, a gente tem o projeto que visa o fomento da nossa arborização urbana, até porque o calor de Três Lagoas, a árvore ajuda nesse conforto térmico. Então, esse projeto atende as residências particulares. As que não têm arborização ou que têm, que cabem mais, é só nos procurar. Porque é muito importante esse prévio análise que a gente faz do local. Presença de fiação, de postes de iluminação também, sinalização de trânsito vertical, às vezes uma lixeira, distanciamento de entrada de garagem, de veículos. Então, é muito importante esse prévio levantamento que o biólogo nosso vai até o local, faz para a escolha da espécie. E com isso, a gente efetua o plantio, abertura de cova, o adubo e fica para o morador a responsabilidade apenas da irrigação e da condução através da poda. Inclusive, eu fiz questão de te trazer neste ponto, nessa calçada, não foi à toa, justamente para explicar para a gente. Aqui tem um trecho que é em frente a uma residência que não tem nenhuma árvore. Aqui, por exemplo, já seria contemplado com o projeto Adote Uma Árvore. Sim, nós estamos em frente a uma residência que realmente está apta ao nosso projeto Adote Uma Árvore. A gente levaria em consideração uma entrada que ele tem aqui de garagem. Nós temos também aqui uma sinalização vertical do ramal de gás que passa aqui por trás para a gente e também tem presença aqui acima da gente de fiação de energia. Então, o que o biólogo daria isso? Essa dimensão, mas a espécie adequada. A gente escolheria aqui uma espécie de porte pequeno ou médio. Se fosse uma espécie de porte grande, mas teria que ser um exemplo de Oiti, que ela aceita facilmente uma poda e uma condução muito fácil. Lógico também que isso tudo, fazendo essa análise, não teria custo nenhum para o morador. Isso mesmo. É um projeto, não tem custo nenhum. É um projeto, e como eu disse, como é um fomento à arborização, é muito gratificante para a gente. Então, quanto mais gente procurar para fazer, para aderir a esse projeto, para a gente já é de grande valia. Sete horas e cinquenta e três minutos agora, sete e cinquenta e três. Gente, agora vamos falando sobre um aplicativo da carteira digital que pode identificar o condutor e infrator. Viu, o Isael Espíndola preparou uma reportagem para a gente, explicando melhor sobre o assunto. Nem sempre o proprietário do veículo é o motorista que cometeu alguma infração de trânsito. A infração pode ter sido cometida pela esposa, namorada, filha ou mesmo um amigo que pegou o carro emprestado. Pode também acontecer com empresas que possuem vários veículos e motoristas diferentes. São várias as situações e, por isso, existe a possibilidade de fazer a indicação do condutor do infrator. O que antes demandava tempo e teria que ir até uma sede do Detran agora ficou mais fácil e prático está aqui, o aplicativo onde reconhece o motorista infrator. No dia primeiro de fevereiro, o Detran Mato Grosso do Sul foi segundo o Estado a aderir à nova funcionalidade da carteira digital de trânsito, que consiste na identificação do real infrator. Por este serviço, é possível que o proprietário do veículo indique o real infrator, a pessoa responsável pela prática da infração, por meio do aplicativo CDT. Para isso, é necessário que o proprietário tenha a adesão a este serviço e a pessoa que cometeu a multa também utilize o serviço. Então, tudo isso é feito por meio do aplicativo, o proprietário indica o real infrator, o real infrator reconhece a prática daquela infração também por meio do aplicativo e a partir daí a responsabilidade vai toda para esse condutor que assumiu a responsabilidade pela multa. A carteira digital de trânsito já é um serviço que engloba várias facilidades, então já é possível há algum tempo você utilizar a CNH na versão digital por meio do aplicativo e também o documento do seu veículo. Registro e licenciamento do seu veículo, você também baixa nesse aplicativo da carteira digital de trânsito. Além disso, se você aderiu ao serviço de notificação eletrônica, é possível pagar as infrações com até 40% de desconto. Então, é um aplicativo que vem para facilitar a vida de todo motorista, todas as pessoas que possuem veículos e pode ser resolvido praticamente todas as solicitações por meio do aplicativo carteira digital de trânsito. A diretora ressalta ainda que o serviço vale tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, ou seja, proprietários que têm veículos registrados em nome de empresas. Também podem utilizar o serviço de indicação online. E claro que a população aprovou a novidade. Facilita. Eu acho que tudo que é para ajudar no mau comportamento do motorista ou infração vai ajudar, sim. Um aplicativo que ajuda a identificar o motorista e o infrator. Tecnologia que vem para ajudar? Com certeza. Sempre positivo. 7 horas e 56 minutos. 7 horas e 56 minutos. Gente, falando agora sobre saúde, o corpo clínico do Hospital do Câncer de Campo Grande está esperando uma posição aí das autoridades sobre a situação dentro da unidade de saúde. Segundo os profissionais, eles têm que lidar com a falta de medicamentos e atraso no pagamento. A reportagem é da Ingrid Rocha. Os médicos do Hospital de Câncer de Campo Grande estão no aguardo de uma resposta em relação a problemas enfrentados diariamente. Em nota, os profissionais da saúde relatam falta de medicamentos quimioterápicos e insumos, redução de carga horária da equipe de anestesistas, o que também diminui a quantidade de cirurgias, atraso no pagamento dos médicos e filas grandes para a marcação de exames. Por todos esses motivos, os médicos tinham decidido paralisar o atendimento parcialmente na última sexta-feira, onde não teriam atendimentos de primeira consulta e cirurgias eletivas e somente iriam atender urgência e emergência e tratamento de quimioterapia e hormonioterapia. O Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul publicou uma nota em apoio aos profissionais da saúde. E com a reunião do último dia 9, ficou definido que os médicos vão esperar até a próxima sexta-feira, dia 18 de fevereiro, por uma resposta em relação aos problemas apontados. Caso isso não ocorra, uma nova paralisação pode ser marcada. O Hospital de Câncer de Campo Grande disse em nota que vem lutando para ofertar atendimento de qualidade e que a Secretaria Municipal de Saúde já sinalizou que vai liberar mais recursos. 7h58, ainda falando sobre saúde, gente, você sabia aí que agora existe um intervalo de tempo para quando você vai doar sangue, e quando você tomou a vacina contra a Covid? A Tati Simon preparou uma reportagem para a gente explicando melhor aí sobre este assunto. Uma nova orientação técnica foi divulgada pelo Emossul quanto ao intervalo em algumas situações que envolvem a doação de sangue e o período de pandemia. A nota informa ainda o período de espera que deve ser aguardado por pessoas que contraíram gripe ou Covid-19 e ainda por doadores que tiveram contato recente com casos confirmados da doença. E os intervalos também valem para quem recebeu a vacina contra a Covid-19. Aqueles que tomaram a vacina Pfizer, AstraZeneca ou Janssen devem aguardar pelo intervalo de 7 dias para doar sangue. Quem tomou o Coronavac ou a vacina da gripe deve aguardar apenas por 2 dias. Esses prazos valem para cada dose. As medidas protegem o doador e o receptor, além de preservar também a qualidade do sangue. Pessoas que fazem uso de antibiótico também devem aguardar por 15 dias após o fim do remédio para doar sangue. Pessoas com rinite ou com alergia de algo devem aguardar o fim dos sintomas alérgicos para doar sangue. Pessoas sintomáticas que testaram positivo para a Covid devem esperar 10 dias após completa recuperação para voltar a fazer a doação. Pessoas assintomáticas, mas que também testaram positivo para a Covid devem seguir o mesmo período de 10 dias após a realização do teste para voltar a doar sangue. Já pessoas que tiveram contato com o caso positivo precisam aguardar por uma semana após o último contato para realizar a doação de sangue. O morador que tenha interesse em doar sangue precisa apresentar documento oficial com foto, responder a um pequeno formulário e passar por uma triagem médica direto no EmoSul. Além disso, não é necessário estar em jejum para doar sangue. A coordenadora do EmoSul de Três Lagoas, Karine Barros, explica quais as tipagens sanguíneas mais necessitam. Todos os tipos são muito bem-vindos. Lógico, a maior parte da população faz parte do tipo O positivo e A positivo. Consequentemente, o consumo desses componentes são maiores também. Mas a nossa grande dificuldade sempre são os fatores RH negativos. O O negativo, A negativo, B negativo e AB negativo. Quem pode doar, Karine? Bem, todas as pessoas que têm de 16 até 60 anos podem doar. Lembrando que 16 e 17 anos é importante vir acompanhado do seu representante legal, trazer um documento oficial com foto e vir muito bem alimentado. Então, todas essas doações serão muito bem-vindas. Com relação à tatuagem, aqueles mitos de que doar sangue, o sangue engrossa, sangue afina, como é que é? O que é verdade e o que é mentira? Realmente, nós temos alguns mitos e estigmas, como a tatuagem. Bem, quem fez tatuagem precisa esperar pelo menos 12 meses para poder fazer nova doação. Com relação à segurança, doar é extremamente seguro, todo o material é descartável. Como disse, nós temos profissionais altamente capacitados para observar qualquer intercorrência que possa ocorrer durante esse período, durante a fase de doação. O Emuçu de Três Lagoas funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 da manhã. Oito horas e dois minutos, Fernando Moraes, para a gente encerrar. Antes da gente encerrar o RCN Notícias de hoje, a gente não pode deixar de lembrar os nossos ouvintes, telespectadores, os nossos internautas. Afinal, você que quer concorrer um carro zero quilômetro, como fazer, Fernando Moraes? É muito fácil, Ana Cristina Santos. É só você ir até as empresas parceiras da promoção Explosão de Prêmios, preencher seu cupomzinho e pronto, colocar na urna. Dia 24, agora, nós teremos mais um sorteio. Este sorteio será de uma viagem com acompanhante, mais mil reais em dinheiro e outros prêmios ali, dessa promoção especial. Dia 24, agora, é o próximo sorteio. Lembrando, se você colocou o seu cupomzinho lá no comecinho da campanha, o seu cupomzinho não foi sorteado ainda, você só colocou um cupomzinho, ele continua lá. De repente, esse primeiro cupomzinho que você colocou, ele pode te dar um carro zero quilômetro. Ou seja, todos os cupons, desde o início da campanha, seguem no bolo, seguem no balaio. Então, no final da campanha, no último sorteio, nós vamos pegar todos os cupons, tá bom? Nós vamos enfiar a mão lá no Boalai e vamos tirar ali um cupom. A gente está torcendo por você, para você tirar esse carro zero quilômetro, um prêmio de aproximadamente 60 mil reais. Nome de algumas empresas? Olho Vivo Vistorias, Ótica Especializada, Restaurante Bacana Marina do Lago, Ótica e Relojoaria Rever, Laboratório Biocito, Contrate Vistoria, Inovatec, Sorveteria Gela Boca, Doutor Hérnia, Canário Brasil, Supermercado de São Francisco, Vazoli e Churrascaria Gramadão, são apenas algumas das empresas. A gente vai falando aqui, ao longo da programação, o nome de todas as empresas é da promoção e exploração de prêmios. Dia 24 agora. Ah, é aquela viagem com acompanhante, hein? Essa vai ser minha, viu, Fernando? Vai ter briga aí, então, hein? Vai, vai ter briga. Estou precisando de férias aí, viagem com acompanhante, olha que maravilha. Que beleza, hein? Gente, olha, muito facinho para concorrer, é só vocês ficarem sintonizados aqui na nossa programação da Cultura, TVC, Band, vocês vão ficar sabendo de todas as promoções aqui do Grupo RCN. 8h04, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira, agradecendo a todos pela audiência, nós muito obrigada pela tua sintonia. A gente volta amanhã, a partir das 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. Uma excelente segunda-feira para você, um excelente início de semana, que seja uma semana abençoada, cheia de coisas boas. A gente tem um encontro amanhã, a partir das 6h30. Até lá. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora, 102.